A gente tá fazendo slime é porque essa aqui não ficou muito boa. Aí o Arthur jogou a dele fora, só que a minha ficou boa. Aí, né, a gente vai fazer outra. A gente usa bastante dente, cola, corante. Só que corante não é obrigatório. Tinta pode também usar qualquer coisa. Muito menos bicampeonato. Porque a gente fez bicampeonato e deu um pouquinho ruim. Aí a gente acabou com o tênis pé. É, a gente vai ter que usar bicampeonato sem tênis pé agora. Então, né, vai dar um pouquinho ruim. Mas se inscrevam, é um vídeo teste de slime. Então, se não dá muito certo, não vai dar muito certo. Então, tomara que dê certo, tá bom, galera? Vou lá para o bicampeonato. Agora, Felipe, arruma um potinho para não guardar, vai dar coisa. Não, o que eu peguei? Cadê a minha colher? Bora misturar 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 Vem, pega a galera e leva lá para a gente pôr um pica-bonato Peguei Então vem Carto Eu levo a minha Deixa eu pôr um pica-bonato e deixa aqui Gente, não liga, tá escondido Não, a gente tá acabando Deixa eu pôr um pica-bonato Tá bom Não, você falou, tá bom? Para Isso é o meu Ela tá Então fora, para Então bora, galerinha, meu filho, bora Ou bora, 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 bora Bora, galeros Bora Tipo, me ajuda aqui, meu filho Pronto Eu vou pôr o resto aqui, você vai pôr? Posso kbor Deixa eu abrir aqui. Será que tem um pouquinho que a gente quer? Tem um pouquinho. Só um pouquinho. Um, dois. Rasas, gente. Rasas. Já rasguei. Tudo. Tudo. Não, mas já está ativando. Já? Já. Se quiser, está aqui. Que difícil. Nossa, meu Deus. Ih, agora tem uma olhada. Mas já está ativando. Ok. Já está muito saindo. Falta a galera. Falta a galera. Gente, o canal é futebol em casa. Só que a gente está fazendo slime porque os vídeos de futebol a gente ficou muito ruim. Aí a gente vai fazer outro amanhã ou talvez terça-feira. E... O que eu fiz? Eu estava assim, assim, assim. Aí meio que eu... Amanhã, gente, talvez eu vou fazer um vídeo mostrando eu indo para o shopping, tá bom? É que amanhã, talvez eu vou para o cinema. Aqui. 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 Me dá isso, uma colher rapidão. Só para não tirar o tanto de slime que tem tudo aí. Não pode deixar. Por que? Tirar em lá. Tem tênis perto. Tá ficando ruim. Tem tênis perto? Aqui. Tudo voou. Tudo voou aqui. Caiu um montão aqui no meu dedo e o meu já está ativando. Vou dizer a galera que voou ali. Gente, o Arthur vai ali, eu não sei pra quê. Mas ele vai, então deixa ele ir. Tutu! O que você foi fazer aí? Arthur! Oi! Aqui, esse campeão aqui. O que você foi, Arthur? Arthur! O que você foi fazer, Arthur? O que é isso? Vem com as bolhas, Arthur. Pra quê? Sei lá. Essa aqui ficou muito ruim, mas aí. E a sua? A minha tá ficando boa aqui. A textura. A textura. Isso. Vamos, gente. Olha isso. Então? Pelo menos eu tenho muito de sobra. Eu tenho uma bola pra mim. Se eu for causa, será que sai a consistência? Achei que vem aqui? Não? Adiantou sim! Pode ser, não. Por quê? O que adiantou? O que é que fez? Tirou a consistência, fritado? Eu quero essa consistência mesmo, assim. Já não sabe o que vai virar o seu. É você mesmo. Como eu vou virar um pouquinho de conta. Vou pôr um pouquinho de água. Água? Pra quê? Água. Pôr um pouquinho. Arthur, caiu um pouquinho aqui no meu dedo? Está virando. Suiza, vai virar uma? Água. Põe ele até um pouquinho de uma dúvida. Ei, sei. Eu acho que vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Cade. Ah, dá. Vou pegar aqui. O que você vai fazer? Não sei. Usar. Eu sei que funcionou, tá ativando, tá ativando legal, legal, e a galera, você deixou sozinha. Põe um pouquinho isso aqui, ficou bom. Vou pôr tudo, só te usar a luzinha, deixa eu pôr a água pura, água pura, com cola, colo aqui no meio, um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de pé, um pouquinho de quente, um pouquinho, isso aqui, um pouquinho de quente, a gente tem que postar esse vídeo. É você que tem que postar. É você. Será que vai dar certo? Minha mãe já deve estar chegando. Vixe, muito tempo. Muito tempo. Já deve estar aqui. Eu vou esperar um pouco. Chegar na sua casa, você liga pra mim. Se minha mãe deixar, ou você liga. Eu demoro uns dois minutos. Você lembra aquele dia? Eu demoro uns dois minutos. Não foi? Não, é seis. Daqui até a sua casa é seis. Daqui até a minha sexta. Então... Seis minutos. Não quer ativar. Não quer mesmo. Me dai o... O... Ai, eu tenho medo de armar. Eu vou derramar esse aqui é tudo. Aí eu fico sem... Nossa! Aquele pedacinho de slime. Caiu aqui dentro. Apenas o seu papai chegou. Deu ruim, Arthur. Olha o blog da minha mãe. O meu pai? É. Faz aí pra você, Arthur. Como eu vou fazer isso aqui? Só um gatinho. Só faz isso. Arthur, vamos lá pra eu mostrar. Minha mãe eu não achei ele assim. Ai, ai, ai. Só para eu ver. Agora vou deixar o pé.